Música 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 Tem um não, tem um não Eu vou lá buscar Fala galera, estamos aqui com vocês e bem vindos De volta no Rust Explode o like ai se você esta gostando dos vídeos E galera, vamos continuar as nossas aventuras Eu vou aumentar um pouquinho a nossa casa galera Pra Pra agilizar um pouquinho o nosso trabalho Aqui no canto vou botar E aqui vai ser tudo Tudo E a subida vai ser aqui né A escada vai ser aqui ó Aqui maravilha Aqui vai ser observatório Aqui vai ter uma parede Pra impedir De alguém ver a gente Aqui mais uma pra observar E aqui fechado galera Fechado, fechado Fechado Não sei se eu tenho Pedra suficiente pra Fechar tudo isso galera Não tenho Não tenho Mas é isso galera Não se esqueçam de deixar o seu like O Cavaco foi buscar Scrap Pra estudar aqui as coisas né E vamos que vamos galera Vamos que o avanço agora tá brabo Agora falta só o zero O zero tá jogando GTA Com os piratas agora Aí ele vai demorar pra entrar Mas Falta uma, duas, três Três janelas Tem que fazer três janelas galera Acho que até o Metal Fragma tá acabando galera É, tá acabando Meu Deus do céu Gastei tudo isso cara? Não é possível Não tem aqui ó Tem que fazer Três portas janelas aqui Três Uma, duas, três Maravilha Workbench Workbench Que que ele jogou? Que que tinha aqui? Que que eu peguei daqui? Nem sei que que eu peguei galera Três, vamo lá É, mas tem garagem aqui Bem melhor cara Garage mais forte cara Aí a pratinha Sai dai, sai dai Sai dai, sai dai Sai dai, sai dai Vai ficar apertado galera Ó Que esmerda Vai Prateleira Temos que reorganizar essa bagunça aqui Não, tô tirando pra colocar aqui Não, tô tirando pra colocar aqui Bora baú, caramba Aê Ah, maneiro Coisa a gente reorganiza, só esvaziar Pra tirar do chão Tá Já que eu to cheio de coisa aqui Não, relaxa, relaxa, vou tirando, vou tirando Ostã Fala ai Eu achei um jetpack mano Jetpack? Eu achei um jetpack Olha ai É, essa aqui é um jetpack da água Toma Jetpack da água Esse ai Eu achei que era um jetpack Ah, tá maluco cara Somos astronautas, mas não sabemos boa ainda hein Esse cavaco, o jetpack Queria te explicar o que que é cara Queria te explicar o que que é cara Caraca, tem bastante petróleo Tem que achar uma refinaria cara Acho que esse aqui vai pro saco hein galera Vamos lá Estar家 Olha ai Fáil 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 É madeira Vou fazer uma fogueira de novo Tem que fazer fogueira de novo agora Mas tá ficando maneiro Agora tá ficando maneiro Vou tirar essas bagunças do chão Bom galera Arrumei a casa aqui Tá bem mais Organizada né Tá bem mais organizada Só que a gente ia precisar começar a acumular energia elétrica Galera Aí pra isso a gente tem que fazer bateria Ou duas, duas baterias, vou botar duas baterias Esse aqui eu sei fazer tech trash Ah boa Não sei como que Eu tenho duas, não sei se é suficiente Pra carregar a bateria né Mas aí já que tem o tech trash Vou fazer duas também né galera Mais duas, vai que alguém quebra ela Sei lá Fazer as baterias Eu vou tentar ligar elas lá de fora Botar uma plataforma, colocar em cima dela Só que eu não tenho mais recursos galera Eu preciso sair A bateria vai ficar uma aqui ó Calma aí Tá aqui no canto galera Acabou que eu fui buscar mais coisas da casa dele Não sei como que vai funcionar mas Né Vamos tentar né galera Tentar entender como que funciona Vou tentar usar a lógica do mundo real né galera A lógica que seria que Se eu ligar esse aqui nesse aqui e nesse aqui Esse aqui vai poder carregar esses dois aqui né Como que tá a situação Como que eu vou saber se tá carregada ou não Hum Aí complicado galera Eu não sei como Painel solar E já vou buscar mais pedra cara Pra terminar a casa Não sei se eu mostrei pra vocês como que tá a casa Aí a situação da casa galera Ainda tá assim ó Mas já tem bastante avanço hein É que a casa é meio grande Então tem que farmar um pouquinho né Vou botar umas plataformas aqui Tipo um teriado Sei lá Vou botar alguma coisa aqui Pra botar o Pra botar o painel solar Operação noturna Ó Presta a tocha Presta a tocha Não vai durar? Não vai durar? Ferrou cara Vem 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 Tá aqui Tá aqui Tá aqui Agora fodeu Deixa Sai daí Sai daí Sai daí Sai daí Tá no chão aí Puta merda Que a faca Tu falou da tocha Joguei Agora fodeu Não vem 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 na sega Tá ficando claro Vem 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 Eu vou seguindo o mapa Aqui Aqui Tá vendo aquela caixa aí? Sim Vai Hagueia 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 Vai 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 Beleza 15 minutos Vou botar o cronômetro aqui Boa Boa Esse aqui vai estar cheio de armas Cheio de armas Cara Não precisa ficar aqui não Tenta achar Aqui ó Comida Comida no chão Comida no chão Deu melhor eu tentar achar a tocha lá agora? Não vai iluminar Vambora Vambora Entra Clareou Ih fodeu Vai iluminar o que? Fodeu Eu tô enxergando pouca nenhuma Calma aí Calma aí Tá me enxergando? Eu tô te vendo Segue a bolinha Segue a bolinha Segue a bolinha Segue a bolinha Vai Cara fodeu O helicóptero chegou na hora errada Eu não tô te vendo Tem uma escada aí Tem uma escada aí Fodeu cara Chegue o helicóptero na hora errada Irmão Vem Vem pra cá Vem pra cá Aqui Aqui Tô aqui Cavaco Caraca Fodeu Irmão Ih bota a cara aí não Bota a cara aí não Eu tenho um fuzil Eu deixei Eu tenho um fuzil E deixei lá na Fuzível lá na base Não precisa de cartão também Precisa de cartão Eu deixei o cartão lá na base também Qual cartão tu tem? Tem um fuzível e um cartão lá na base Verde É Talvez seja esse Não sei qual que precisa pra abrir aqui Ó Se tu escuta o helicóptero atirar É que tem alguém perto Sabe? Tô ligado Ei 600 metros da gente O O airdrop Cara Northwest Seiscentos metros da gente North West Norte Não Tem airdrop Ele escreveu ali Então aperta enter Pra tu ver Ele vai falar 600 668 Não tá longe não Cara Mas é com o helicóptero Fudeu também Não tem muito o que fazer Não Esse aqui Falta Falta uns Dez minutos Até amanhecer é isso O passou não atirou Ou seja É não viu a gente não É não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém É Se tu tiver fora E ele passar Tira tudo que tu tem no cinto Bota no inventário E tira a roupa Até que fica pelado Senão ele atira em você É Aqui pra abrir Tu aperta Aqui ó Onde tá pressa Se tu ouvir O helicóptero voltando Onde a gente se esconde Tá Tá Arrumei 12 De De merda Mas arrumei 12 Aqui Ó Aí Essa roupa É boa pra tudo Tá Ela aguenta radiação Em tudo Cara É Mano Ela é muito boa Mesmo Eu curti Mas tem cura Por aqui Cara Tem 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 Eita Tem um vagabundo Por aqui Tem um NPC Por aqui Tá ouvindo ele No rádio Não Ele faz barulho Tipo rádio Tô ligado Pra mim Não fez barulho Não Cara Se o helicóptero voltar Vai crivar a gente Mano Mas dá pra nós Se esconder Mas tem que estar Dentro de um prédio Se não tiver dentro De um prédio Ele vai te ver O que é isso? Ai Pera aí Tô agarrado Tô te vendo Tô te vendo Vai Tu tá cego ainda Cara? Tá ficando de dia É Pra mim Tá amanhecendo Puta que pariu Quase que eu caí Aí Não enche muito Peguei esse negócio aqui Mas deixa um pouquinho Espaço no seu inventário Que agora que vai abrir a caixa Vai Vai ser treta O inventário tá vazio Fechou 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 Eu fui farmar Cara Aí tô cheio Oito minutos Caraca Se a gente ia achar Se a gente ia achar A porta da garagem Ih, não tem nada Não Não Esse carro não Vamos explorar aqui Ladeira de urso Esse negócio Dá pra estudar, galera Vamos jogar isso aqui fora, né É Roupa de mergulho Tá melhor Jogar fora Ninguém usa roupa de mergulho, né Falta oito minutos, cara Mas a gente precisava de uma tocha, galera Pra enxergar A minha lanterna Não sei onde que eu deixei, cara Joguei fora Ó, ali em cima tem coisazinho, galera Como que chega ali em cima? Parkour também? Ah, não Se for parkour É sacanagem, né Nunca consegui fazer esse parkour aí, galera Já vi Tem que matar, galera Não Ele tá fora do alcance da caixa Então tá bom Se ele se aproximar Vou ter que meter bala O helicóptero tá voltado Vou me esconder, galera Olha que eu vou morrer Vem Ou ele O cabaco vai morrer O cabaco vai morrer, galera Você tá onde, cara? Ah, ele tá aqui Dá pra a gente derrubar ele daqui, né, galera? Cadê esse velho, cabaco? Foi, foi embora Foi embora Cara, chato, né, galera? Esse helicóptero é chato Chato Chato, irmão Ele tá por aqui O que ele tá fazendo por aqui? Talvez Fishing village Não sei o que é esse fishing village aí, galera Diving mask Ah, interessante Sabia que tinha isso Foi Bom, tem umas coisas que eu posso jogar fora, né, galera Oi Oi Ó, se tu ficar perdido aqui Tu consegue abrir, tá? Girando essa rodinha aí Eu me escondi numa casinha ali no fundo, velho É, tem que ser fechado Senão tu tá lascado Quanto minutos? Quatro minutos Tomara que o helicóptero fique rodando Porque aí ninguém vai passar aqui, né, mano? Tem uma caixa linda Tem o quê? Tem o quê? Aquele lado lá Tem soldado universal lá, ó Ah, sim Soldado universal Mas é fácil matar, cara Não vamos ficar aqui Se alguém vier pra cá Ele vai atirar direto na gente, irmão Vai olhando pelas janelas Se aparecer alguém Já se prepara, né, mano? Tu tá com quantos slots vazios aí, cara? Quantos slots vazios aí? Ó, eu tenho... Se tu tiver duas linhas, tá bom, cara A gente precisa de guardar lata? Ah, tem, tem, tem Ah, tá bom então, tá bom Acho que é menos que um minuto, hein? Acho que é um minuto e pouco, galera A gente podia arrumar um carro, né, mano? Tinha tanto de carro aqui Sumiram tudo, cara É, esses carros quebrados na estrada É de alguém ou é que aparece, né? Não, aparece Mas sumiram dessa região Tinha uns três ou quatro E do nada sumiram Eu queria achar um Tem um em todas as peças, acho que, pra arrumar Ela vai fazer barulho Quando... Tem um lá perto da base? Beleza, beleza Acho que seguindo a estrada tu acha, né? Tinha, tinha lá pertinho É, vamos ver o que ele precisa Pra arrumar Ó, tem dois soldados universais aí lá na frente, tu viu? Eu vou andar meio... Dolph Lindegrin Estão ali, ó Estão ali, ó Longe Perto daquela... Daquele poste lá Ah, tô vendo Lá na neve, né? Aham Ela vai fazer barulho na hora de abrir E aí, eles vêm pra cá? Não Soldado Só pra... Não, não Só pra gente saber Não, vem não, vem não Eu peguei uma hoje de manhã, cara Meu Deus do céu E tinha três soldados universais por aqui E aí, pegava um pouquinho Dava a volta, corria, corria Aquele galpão ali Que que tem ali? Galpão lá, você chegou Abriu, abriu, abriu Vambora Aí, abriu Ó, já botou um direito em tudo Botou um direito em tudo Vai Vai, 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 vai Botou um direito Botou um direito Caralho Sniper Vambora 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 Mano Tem um portão Tem um portão de garagem Aquele 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 Blindado Isso aí Bolado Esse aí Bolado Cara Eu não sei se é esse que você quer É esse que você quer Não, não, não É outro que abre igual o garagem mesmo Ele sobe Tipo Ah, tá Mas esse aqui deve ser maneiro também Ah, esse aqui é forte, cara Isso aí pra derrubar precisa de muito AC4 Aí, galera Tá maluco? Corre, cara Corre, unicóptero Mentira Aí, só pra mexer com eletricidade, cara? Não Mascou, galera Aí, eu não sei mexer Ele não sabe mexer Vem, 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 vem Vem Caraca, entra, entra Nossa, esse aí foi por pouco, hein, mano Esse aí foi por pouco, mano Aí, eu organizei os baús Deixa eu explicar O de cima das armas Esse aqui das armas Eu já baguncei tudo Não, tem O baú da bagunça é aqui, ó É aqui, ó O baú da bagunça é o embaixo Tu pode jogar nele as coisas A gente vai tirando dele e organizando Olha a zona que eu fiz desse aqui, olha Caraca, esse aqui era pra roupa, mano Tudo bem, tudo bem Vou arrumar, vou arrumar, relaxa Ué, eu não tô conseguindo acessar a senha De arma É, é verdade Calma aí Transferir tudo de cima pra baixo Pra tirar esse baú e tu pegar a senha As armas, as armas, as armas, ah tá, calma aí Vai, bota a senha, bota a senha Pronto Pode pôr colete aqui também? É, pode, pode Que é importante esse colete Até a gente estudar, deixa ele aí Dois com coletão aqui, brabo Caraca, hein Metal de alta Esse sniper não dá pra estudar não Nem essa mira Agora MP5 dá Sério? Aham Esse sniper tu pode comprar lá no acampamento dos malucos lá Pera aí, ó, cadê Ah, verdade, verdade É, Bandit Camp tem Tu vai achar, ó É A M39 e Zoom É barato até, cara Não tá tão caro assim, né Cara, eu tinha uma lanterna e sumiu Não sei onde que eu coloquei ele, velho Bom, eu não sei se eu trouxe Eu tinha uma boneca lá Ai, tem o cartão e o fuzil Ah, eu já guardei O... A 12 lá Eu vou deixar o portão nesse baú aqui É, deixa no... No que tem cadeado lá Tudo no armário No armário, no armário Que isso, brinque, brinque, cara Calma aí, galera Bom, acho que é isso aí, galera Vou ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, deixa o seu like Se inscreva no canal A gente vê no próximo vídeo Grande abraço E seja feliz Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri